Azul turquesa, querida, seja muito bem-vinda. Bom, nós então estamos ainda, ainda, e aí isso é muito bom ainda estarmos, porque quanto mais falamos sobre um assunto, melhor ele fica esclarecido para nós. Então estamos ainda aqui falando sobre as sensações dos espíritos, sensações e sofrimentos. E nós vínhamos falando justamente dessas necessidades, das dores que o espírito sente, das dores que eles reclamam, principalmente nas mesas mediúnicas, a gente percebe. Na realidade, o que a doutrina nos ensina e a gente já tem esse conhecimento, essas dores e esses sofrimentos que esses irmãozinhos reclamam, elas estão apenas na imaginação dele. Por quê? Dor só sente quem tem o corpo físico. O que nós sentimos desencarnados, como vieram explicando aqui para nós os espíritos, são sensações das lembranças das dores que tivemos quando estávamos encarnados e agora, de acordo com o nosso estágio, com o nosso grau de entendimento, nós vamos tendo as sensações. Então Kardec perguntou, e a gente inicia aqui o nosso estudo, na questão 255, ele perguntou, quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? E a resposta, angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Então a verdadeira dor do espírito desencarnado, o verdadeiro sofrimento do espírito desencarnado, são essas angústias morais. Ou seja, não ter realizado ou ter feito coisas que o abalassem moralmente. Além da dor física, mas conservando a dor moral. Essa dor moral, ela continua. Essa dor o espírito sente. Não é bem a dor, é o sofrimento em função dessas angústias morais. Dos atos que cometeu e que não devia ter cometido. Das atitudes que não estão condizentes com a lei de Deus. Então tudo aquilo que faria, que fez com que ele se afastasse da lei, realizando, fazendo coisas que não estavam em acordo com as leis divinas, com a lei de Deus, e isso é que nos faz sofrer, vai continuar fazendo com que ele ainda sinta essas angústias morais. E como os espíritos estão dizendo aqui, essas angústias doem muito mais do que qualquer dor física. A gente não tem nem ideia. Mas deve ser uma dor assim muito terrível, porque nos trabalhos nas mesas mediúnicas, de atendimento a esses companheirinhos, a gente percebe quando eles falam, quando eles conseguem extravasar aquela dor, e quando eles conseguem falar o que estão sentindo, um sofrimento muito grande, em virtude desses comportamentos em desacordo com a lei. Entra aí remorso, entra aí sentimento de culpa, entra aí angústia por não ter cumprido o que deveria ter feito. E isso, Negrão. O Negrão coloca aqui a angústia de não ter sido mais firme em fazer, mas enquanto encarnado. De não ter feito aquilo que ele até se planejou para fazer. Porque quando nós encarnamos, nós planejamos isso, vamos desenvolver isso, vamos realizar essas tarefas, cumprir com essas missões. E, pelo caminho aqui encarnado, nos deixamos envolver pelas tentações da vida material, as tentações ilusórias, e deixamos esse lado moral de ladinho. E aí o que acontece? Quando nós desencarnamos, que cai toda a verdade sobre nós, tudo aquilo que a gente não fez e deveria ter feito, a gente fica ali, sente, então entra esse sofrimento, essa angústia aí, dessas dores morais. Por isso que a gente aprende com a doutrina, para a gente trabalhar esses sentimentos, para que a gente não tenha essas angústias. Vamos procurar a leitura do evangelho hoje, no início da nossa página. Vamos procurar trabalhar as qualidades do espírito. Vamos procurar desenvolver em nós essa moeda, as qualidades do coração, as qualidades espirituais, que vão nos trazer recursos para que a gente não sofra. mesmo que a gente não consiga totalmente, mas pelo menos o máximo que a gente consegue, que a gente já pode conseguir. Começando agora a trabalhar isso, fazendo sempre um balanço, todo dia, como nos ensina Santo Agostinho, dos nossos atos e das nossas atitudes daquele dia. refletindo, nos perguntando se aqueles atos, se essas atitudes que nós tivemos a cada dia, à noite, quando vamos nos deitar, devemos fazer sempre isso, porque ajuda muito, muito. Então você tem a resposta, quando você se pergunta sobre isso, a resposta vem te dizendo o que você fez que não foi bom, e o que você fez que foi bom. E ali você procura analisar e vai se preparar para no dia seguinte aquilo que não foi bom, você não repetir. Fazer de outra maneira. Tentar fazer de maneira mais correta. E buscar o meio correto de fazer. Porque essa é a nossa luta diária. A gente não sabe. Fomos criados ignorantes. E muitas coisas ainda somos ignorantes. Mas nós temos os meios aí de buscarmos o caminho certo. De buscarmos por onde devemos ir, o que devemos fazer. Agora, para isso, a gente tem que ter essa reflexão. Todo dia, se autoanalisar. A doutrina ensina, ela bate muito nessa tecla. O autoconhecimento. A autoanálise dos seus atos, das suas atitudes. Aquilo que está te incomodando ainda, você começar a trabalhar para não ter esse tipo de sofrimento, esse tipo de angústia quando desencarnar. Porque é uma dor muito grande. Queima. Queima muito a dor do remorso. E aí ele perguntou também, como alguns espíritos se queixam de frio e calor. A gente sabe disso também. Os espíritos chegam na mesa mediúnica, uns tremendo até de frio. outros também reclamando que está muito calor, que está queimando. Da onde vem essa sensação? Esse sentir frio e sentir calor. Ele não tem mais o corpo físico. O corpo físico é que sente frio e que sente calor. Ele não tem mais. Então a resposta, essa sensação que eles têm de frio e de calor é lembrança do que eles sofreram durante a vida. E algumas vezes, tão penosa como a própria realidade. Ou seja, eles estão ainda numa situação tão terra-terra que nesse instante desencarnado, essa sensação de frio ou sensação de calor ainda é mais forte ainda do que quando eles estavam encarnados. Por quê? essa sensação não é real. É sensação. Quando você está encarnado aqui no corpo físico, se você está sentindo muito frio, você tem agasalhos que te esquentam. E se você estiver sentindo muito calor, você tem os ventiladores, você tem os ar-condicionado, você tem as aulas. Agora, quando você desencarna e sente isso, não existe cobertor fluídico para te esquentar. E não existe ar-condicionado na espiritualidade para te refrescar. Então, por isso que ele diz aqui que essas sensações desencarnado são mais penosas do que a realidade. Porque na realidade aqui o corpo físico você consegue aquecer ou refrescar. Mas o espírito não. Vai depender dele, dele trabalhar para não ter essas sensações. E ele diz ainda mais que frequentemente é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão. Como quando se tira uma capa e algum tempo ainda se pensa estar com ela. Então, o que eles sentem, o que os espíritos nós sentimos desencarnados são essas sensações, ou seja, a impressão. Só que, por que ele diz aqui que é mais dolorosa? Porque ali você não tem o corpo para te aquecer. Com muito frio e calor. O negrão coloca aqui na mesa mediúnica sempre aparecem irmãos com muito frio e calor. E se você prestar atenção, o negrão doutrinador, ele não vai pedir para você mentalizar um cobertor ou mentalizar um ar-condicionado para refrescar. Ele começa a conversar com o espírito, justamente, Cícera, começa a conversar com o espírito para tentar descobrir por que ele está sentindo frio. Porque aquele frio não é um frio de temperatura, um frio de clima, é um frio de dor moral. É o frio dessas angústias morais que a gente falou aqui na questão anterior. Então, o doutrinador tem que conversar com ele e ele vai falando por que está sentindo frio e aí vai chegando até a causa daquele frio e aí então é trabalhado aquela causa. É diferente quando ele chega sentindo fome, quando ele reclama que está com fome e a gente diz assim, no nosso centro nós trabalhamos assim, o doutrinador te diz, pede para o apoio, para quem está ali apoiando aquele médium que está trabalhando, trazendo a incorporação do espírito, para mentalizar um pratinho de sopa, para mentalizar um alimento para ele, e aí a gente com pensamento, que é tudo na base do pensamento, você mentaliza ali a alimentação, o espírito se alimenta e ele se sente bem. Mas do frio ou do calor não adianta você mentalizar um cobertor ou mentalizar um ar-condicionado, um ventilador para ele, porque ele não consegue se refrescar nem se esquentar. Então tem que ser aquele trabalho de descobrir a causa daquele frio. a causa, porque aquele frio é um frio moral, como o calor também é um calor moral. Bom, boa noite, Xênia, seja bem-vinda. Vamos, Verônica também, seja bem-vinda. Boa noite. Bom, vamos agora entrar então aqui na 257 num ensaio teórico sobre essas sensações nos espíritos. A Cícera coloca, é incrível como o sentimento passa quando o doutrinador conversa. Incrível, Cícera, eu acho assim uma das coisas mais donantes que eu tenho vivido na minha experiência de vida. Tá? É esse trabalho na mesa mediúnica de atendimento fraterno aos espíritos sofredores. Como é que a gente, e tem mais, você só consegue tocar o espírito com muito amor. É muito amor. O doutrinador, ele tem que conversar, mas nessa conversa ele tem que passar muito amor para aquele espírito. Se ele não tiver amor no seu coração, ele não consegue descobrir a dor, o sofrimento do espírito. Então, você tem que passar muito sentimento de amor. A gente trabalha assim, o doutrinador vai falando e o apoio, o médium de apoio para aquele médium ali que está incorporado é nesse sentido. Ele tira através do pensamento muito amor para aquele irmão sofredor. E isso é um trabalho de amor, esse é um trabalho de misericórdia. Sentem, Xene, é claro que sentem. E é só por conta desse sentimento que eles se dobram. Então, principalmente aqueles espíritos que chegam muito revoltados que chegam assim brigando, não é? Porque chegam revoltados, chegam brigando, chegam não concordando com nada, não quer saber de falar de Deus, não quer saber de falar de Jesus. E não adianta você ir lá querer bater, impor, não. Não é por aí. Então, você começa a trabalhar com amor, com amor, com amor. Eu já tive experiências assim, e se não houver, sentem. Sentem e eles falam. O pior é que eles falam. Eu já vi espírito falar para doutrinador assim, olha, assim, na lata. Você fica falando essas coisas aí de Jesus, mas não é isso que você na realidade vivencia. Você só fala, mas fazer você não faz. Fala mesmo, eu já vi. Espírito fala assim para doutrinador. E tem doutrinador, e também a gente consegue dobrar o espírito, porque ele chega revoltado, ele chega ali desabirado, como se tivesse sido forçado, e muitas das vezes eles vêm forçado mesmo, e ele chega revoltado e sai tranquilo, sai calmo. Muitos chegam ao pranto, choram, choram, bate aquele remorso mesmo de chorar mesmo, o arrependimento batendo, e aí vão ficar na casa e vão continuar sendo tratados. Então é um trabalho muito bonito que as casas espíritas fazem, porque você livrar as pessoas nesse trabalho de desobsessão, você trabalhar com esses espíritos, não é você tratar mal, como infelizmente a gente assiste aí nas outras nossas casas irmãs, nas outras religiões, eles expulsam demônios. E ali não é, o problema ali não é expulsar o demônio. O demônio não existe, eles são ignorantes, tem que ser o trabalho feito por amor. É isso aí, Cícera, chegam perdidos, chegam desamparados, chegam desorientados, angustiados, como a gente leu aqui, e esse trabalho que é feito de conversar, de mostrar para ele que ele não está sozinho, de mostrar para ele que tudo depende dele, que ele tem Deus como pai, que ele tem Jesus como irmão, que ele tem amigos, que ele não vê, no momento ele não está vendo os amigos e começa a ver. Isso faz com que eles entendam com que eles parem e comecem até a gostar de si, porque muitos nem se amam. A Xênia coloca que existem espíritos que também mascaram a situação que vivem. É, tem esse lado também. Aí vai de você, como doutrinador também, ter a perspicácia de perceber a situação deles. Isso aí é. É óbvio, a gente vê muito isso lá nas obras de André Luiz. Mas a gente percebe se você está ali fazendo um trabalho sério, porque você não está sozinha também, né? Quem é doutrina, quem doutrina nesse trabalho, quem trabalha nisso, a gente não está ali sozinha, a gente tem os nossos guias, os nossos mentores. Então se você está ali com amor, com responsabilidade, né? Você está se dedicando mesmo, se doando aquele trabalho que é um trabalho de caridade, você prestar socorro, amparar esses irmãos sofredores, é um trabalho de amor, é um trabalho de caridade. E se você está fazendo isso lá ali com o coração mesmo, a espiritualidade te ampara e te avisa, e te dá o sinal, ó, vai por aqui porque esse aí está te enganando. Eu sinto isso, eu percebo muito isso, né? É um trabalho maravilhoso, e para mim é o trabalho mais bonito e mais emocionante que tem, assim, da gente fazer em casa, na casa espírita, né? O Dudu coloca e o plano superior muito antes, filtra muito esses espíritos que estarão recebendo o acolhimento no centro. É verdade, ele já vem, mesmo que ele venha mascarando, a máscara dele não dura muito tempo, ele não consegue se mascarar por muito tempo, né? Bom, mas vamos então aqui ver como é que essas coisas acontecem, por que que eles sentem isso tudo, por que que eles ainda vêm sofrendo aqui, nesse texto que Kardec coloca aqui, as suas reflexões sobre isso. E é muito interessante que a gente tenha esse conhecimento que ajuda principalmente quem trabalha em mesa mediúnica perceber muito como é essa sensação, né? O como é, na realidade, esse sofrimento dos espíritos. Então ele diz assim no item 257, o corpo é um instrumento da dor, né? Antes disso eu lia o que o Negrão colocou, eu já escutei que tem casa espírita que não tem mesa mediúnica. É verdade, tem casas espíritas que não tem condição de trabalhar ainda, né? Fazer esse tipo de trabalho, Negrão, é questão de você estar ali preparado, de ir se preparando, não tem condição ainda. Porque não é um trabalho que pode ser feito de qualquer maneira, em qualquer lugar, a qualquer hora. É isso aí, a Xênia colocou certo. Tem a hora, a hora que a casa estiver preparada, que tiver base, tiver estrutura, tiver força para realizar esse trabalho, ela começa a trabalhar. Porque realmente não é um trabalho que pode ser feito em qualquer situação, em qualquer lugar, não. Bom, mas então Kardec diz para nós assim, o corpo é um instrumento da dor. Se não é a sua causa primeira, é pelo menos a imediata. ou seja, dor, isso aqui Kardec está dizendo, significa isso, dor, corpo físico. Dor pertence a corpo físico. Coloquem isso na cabecinha de vocês. E aí ele diz que a alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. Então veja bem, o efeito que a dor causa no corpo físico é que a alma sente. A dor é ali, é do corpo físico. Por isso que a gente diz muitas das vezes que a dor ela é inevitável. Mas as consequências da dor, quer dizer, o sofrimento vai depender da nossa posição diante daquela dor. e a dor ela é ali, corpo físico, ela é física. Agora, conforme você se comporta diante da dor que está na sua vida, é que você vai sofrer ou não. É por conta disso aqui. Então você veja bem, o corpo, dor física. A alma tem a percepção dessa dor. Ou seja, o que essa dor provoca no corpo físico a alma percebe e é isso que ela sente. e isso, o efeito da dor vai para a alma. Isso mesmo. Por exemplo, você dá uma martelada no dedo. Onde foi a dor? No dedo. Agora, o reflexo daquela dor ali no dedo é que vai para a tua alma. É que você vai sentir. Sentiu a dor, Cláucleo? Da martelada no dedo? Aquela dor ali da martelada no dedo, a alma é que vai sentir. Vai refletir na alma. Que é a sensação causada pelo ato de você ter dado aquela martelada. Então, isso é que ele está falando aqui para nós. E essas sensações é que continuam com o espírito desencarnado. Porque a gente não tem lá, mas o corpo físico para levar uma martelada. Mas a sensação daquela martelada, o espírito não esquece e já fica e fica com ele. Boa noite, Leilinha. Seja bem-vinda. Isso aí é interligado dor e alma. Então, ele diz assim, a lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode implicar ação física. Então, olha só, voltando lá para o frio, que ele perguntou aqui se os espíritos se queixam, que espíritos chegam queixando de frio e calor. Às vezes, no mesmo trabalho, no mesmo ambiente, numa mesa mediúnica, no mesmo ambiente, você tem um espírito ali que está morrendo de frio e um que está morrendo de calor e o ambiente está normal. Por quê? Porque é a sensação dele, é o que ele está sentindo, é isso aqui, é o que ele conserva com ele. Então, ele diz assim, a lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode implicar ação física. Não está fazendo o frio, mas o espírito está sentindo o frio. É dele, é a sensação dele. E aí ele diz também, com o efeito o frio e o calor não podem desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode regalar-se, nem queimar-se, regelar-se, nem queimar-se. Então, a alma não sente calor, a alma não sente frio. A alma tem sensações de frio, de calor, de acordo com o estado em que se encontra, independente do local em que ela esteja. Se ela estiver no polo norte, ela pode estar no polo norte e sentir o maior calor. Ela pode estar lá na África e sentir o maior frio. Isso não importa. Está claro isso aí, gente? esse frio e esse calor, o sofrimento, a dor que um espírito sente, é o estado em que ele se encontra. E aí ele carrega essas sensações com ele. Na realidade, aquilo não existe. Então, ele diz assim, se não vemos todos os dias a lembrança ou a preocupação de um mal físico produzir os seus efeitos e até mesmo ocasionar a morte, todos sabem que as pessoas que sofreram amputações sentem dor no membro que não mais existe. Isso é verdade, né? Pessoa que já teve, quem já foi amputado de uma perna, de um braço, de uma mão, eles sentem, né, ainda o membro ali, a perna ali e sentem dor naquela perna que já não está mais fisicamente. Essa dor é real? Não. Por quê? Porque a perna já não está mais ali. Então, não é real. É o quê? É a sensação que ficou das dores que ele sentia quando tinha a perna. E ele continua, seguramente não é esse membro a sede, nem o ponto de partida da dor. O cérebro conservou a impressão, e estudo. Então, está claro isso aqui para a gente? Isso aqui é importante a gente ter bem claro para poder entender, veja bem, para a gente poder entender aquelas situações que André Luiz narra para nós nas suas obras e que muitos companheiros espíritas dizem que aquilo ali é a imaginação de André Luiz. Aqui, bem claro isso aqui. Então, o espírito sente fome? Sente. O espírito sente frio? Sente. Sente calor? Sente. Agora, a gente tem que entender como é que é isso. Não da mesma maneira que nós encarnados, porque isso tudo pertence ao corpo físico. mas as sensações que nós experimentamos agora quando encarnados permanecem conosco como espíritos. E se não estamos bem esclarecidos a respeito disso, nós vamos chegar na espiritualidade sentindo a mesma coisa. Vamos continuar sentindo fome, vamos continuar sentindo vontade de comer chocolate, vamos continuar com vontade de tomar sorvete. Quem gosta, tudo que você gosta de fazer agora, se você não se prepara para desencarnar e deixar isso tudo aqui, você vai chegar lá sentindo, tendo as mesmas vontades. Então, é isso que está sendo esclarecido aqui. Então, ele diz assim, seguramente não é esse o membro a sede da dor. Podemos, portanto, supor que há qualquer coisa de semelhante nos sofrimentos dos espíritos, depois da morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel importante em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vapotangíveis, no estado do espírito no momento da morte, na ideia tão frequente de que ainda está vivo, olha só, na situação surpreendente dos suicidas, nos supliciados, dos que se absorveram nos prazeres materiais e tantos outros fatos. Veio lançar luz sobre essa questão. Ou seja, né, não, Leila, não vou sentir vontade de lavar roupa, não. Pode ficar tranquila. Então, olha só, gente, a importância do conhecimento do perispírito. Esse elemento assim, que tendo, a gente quando entende o que é o perispírito, as suas propriedades, onde ele atua, o que ele faz, a gente consegue compreender melhor muitas das situações que, quem não tem esse conhecimento, acha que é coisa do sobrenatural. Então, você veja bem o que ele disse aqui, um estudo mais aprofundado do perispírito vai ajudar no esclarecimento disso. Por quê? Por conta do papel que ele desempenha, que é de grande importância em todos esses fenômenos relacionado ao ser. Seja ele encarnado ou desencarnado. E aí ele cita todas essas situações aqui é o papel, é o perispírito que vai indicar, que vai definir, que vai realizar essa tarefa. Porque o espírito está ali envolvido pelo perispírito. Fora, dentro do corpo material, o perispírito ligado ao corpo material, os dois vão interagindo. Desencarnado sem o corpo, tudo bem, Xênia, obrigada pela tua presença, quando você puder voltar, estamos aqui todas as quartas e todas as sextas, viu? Nesse horário. Então, o entendimento desse órgão, que é o perispírito, vai nos clarear muito. E a gente vai estar sempre falando e estudando aqui sobre perispírito. Então, ele vem dizendo para nós que esses fatos, esses fenômenos, por conta do conhecimento, de estudarmos o perispírito e esse esclarecimento que ele traz para nós, vai facilitar para nós esse entendimento. Então, ele diz assim, o perispírito é o liame que une o espírito à matéria do corpo. E aí, tudo bem, a gente sabe disso tudo, é tomado do meio ambiente, do fluido universal. Então, o nosso perispírito, ele é formado pelo fluido universal que envolve o nosso planeta. Como tudo que existe aqui na Terra. A gente já sabe que cada planeta tem o seu fluido específico, ou seja, para atender as necessidades daquele determinado planeta. No nosso caso aqui, a Terra, como é um planeta de provas e expiações, esse fluido que a envolve, onde nós vamos tirar tudo o que a gente precisa, é um fluido específico para essa situação, para esse tipo de planeta. Então, o nosso perispírito aqui é tirado desse fluido. formamos. E aí ele diz, contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e até um certo ponto a própria matéria inerte. Por isso que a gente diz, o perispírito é semi-material. Ele não é completamente espiritual. Ele é um pouco espiritual e tem a parte material. A Leila colocou aqui, quanto mais ligado estiver o perispírito, ainda o corpo, essas sensações se tornam mais reais. Isso aí. Quer dizer, quanto mais você estiver para o lado da matéria, mais você vai sentir essas sensações, essas dores, sentir fome, sentir frio, sentir vontade de comer as coisas que tinha quando estava encarnado. Continua sentindo o que você tem quando estava encarnado. Por quê? Porque você está mais ligado para esse para a matéria, para o mundo material. Por que a doutrina nos ensina trabalhe esse desapego para quando você desencarnar, você não passar por essas dificuldades. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso. Eu gosto muito de bolo de chocolate, gosto, mas eu gosto aqui e agora. Não quero levar essa vontade de desejo de comer bolo de chocolate quando eu desencarnar. Porque lá não tem bolo de chocolate e eu nem vou querer bolo de chocolate porque espírito não precisa de bolo de chocolate. Então, a gente tem que trabalhar isso aqui, agora. Ou seja, utilizar as coisas que o mundo material nos oferece, mas sem aquele apego, sem a necessidade, sem estar grudado. É usar, preciso disso aqui, eu uso, não preciso mais, tchau, até logo, fica para lá. para a gente não sofrer depois, não entrar nesse processo aqui. Bom, mas continuando aqui, ele vem falando ainda, né? Poderíamos dizer que o pé-espírito é a quinta essência da matéria, quer dizer, aquela coisa bem sutil, mas ainda tem um tanto de matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual. porque esta pertence ao espírito. Bem, não até que chocolate não é a minha praia não, negrão. Eu não sou muito de chocolate não. Aí você, eu sou mais assim de uma canjica, sabe? Polo de aipim, essas coisas é que me atraem mais. Chocolate, chocolate sorvete para mim tem passagem livre, não tem? Pois é, mas a gente tem que trabalhar tudo, né? A gente vai trabalhando tudo. Já fui muito mais gulosa para essas coisas. Hoje em dia até nem posso ser mais, porque é aquilo que a misericórdia divina faz com a gente, né? Quando você tem uma necessidade muito ligada a determinada coisa que te é prejudicial, aí vem uma dificuldade para te impedir de você ficar muito ligado àquilo, né? É onde, no meu caso, vem aqui, né? O colesterol, vem a glicose, que aumenta, aí a gente tem que diminuir, não pode comer e tal, e aí a gente entende que isso é para o nosso bem. Porque se ficar livre, se não tiver problema de colesterol, não tiver problema de glicose, a gente vai só comendo besteira, né? como precisa se educar, e como nós somos rebeldes, não nos educamos normalmente, é preciso ter dor para a gente se educar, então vem aí a impossibilidade na marra de não poder comer determinadas coisas, né? Pois é, Leila. Aí vem essas coisas, vem as glicoses, os triglicerídeos, os colesteróis, né? Para nos educar. Não, o colesterol está alto, então para de comer batata frita. Ai, mas eu adoro batata frita, mas não pode, porque batata frita te faz mal, não é bom para a tua saúde, não é um alimento, então para de comer, não para, então vem. Aumenta o colesterol que ela para de comer, porque aí é aquela história, quando dói a gente segura, né? É linda, é linda essa educação de Deus conosco, né? É igualzinho como a gente faz com nossos filhos, né? E nossos filhos só nos atendem também quando a gente aperta ali o calo deles. Então Deus tem que fazer isso com a gente também, a lei tem que fazer isso com a gente também, porque se não fizer, a nossa rebeldia não faz com que a gente se eduque por livre e espontânea vontade. Não tem jeito, a gente só vai fazer bobagem. Por isso que o nosso livre-arbítrio, ele não é tão livre assim. Ele é limitado, ele vai até determinado ponto, porque se deixar a gente totalmente livre, sem um freio, sem nada que nos segure, a gente só vai fazer bobagem, gente. Tenha certeza disso. A gente só vai fazer bobagem. Então precisa de ter a dor. Tem que ter a dor, alguma coisa assim, que doa em você, para você se educar, né? Pois é, ainda estamos nessa situação, por isso que a gente tem que abençoar a dor. Bendita seja a dor que está me tirando alguma coisa ruim que eu esteja fazendo. Então, olha só, ele diz assim, que é também o agente, é o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, porque pertence, esta pertence ao espírito. E ele é, o perispírito também, é o agente das sensações externas. Ou seja, o corpo recebe a sensação, transmite para o perispírito, e o perispírito é o que transmite ao espírito. No corpo, estas sensações estão localizadas nos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas, quer dizer, você vai sentir por todo o corpo, por todo o espaço que você tem de perispírito. Vamos falar assim. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça que dos pés. É necessário, aliás, nos precavermos de confundir as sensações do perispírito independente com as do corpo. Não podemos tomar estas últimas senão como termo de comparação e não como analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é o mesmo do corpo. Bem claro isso aqui, né? Não obstante, e não é também um sofrimento exclusivamente moral como o remorso, pois ele se queixa de frio e de calor. Então, está claro isso aqui, gente? Olha só. Vou até ler de novo. Destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas, ou seja, você sente por todo lado. Você não tem uma dor fixa em algum ponto. Quando você está encarnado, que você tem o corpo material, você tem a dor na cabeça, você tem a dor no braço, você tem a dor na garganta, você tem a dor no pé, dor nas articulações, dor na barriga, dor no peito, dor nas costas, dor na coluna, e dor para tudo quanto é lado. Então, quando a gente entra na idade do condor, é uma beleza. Saindo desse corpo, você não tem mais esses órgãos. Não é, Leila? A gente já não tem mais esses órgãos, esses pontos para que doa. Então, essa dor, ela vai ser geral. você vai sentir essa dor em você todo. É como a visão. Quando a gente estudou aqui a respeito da visão. Quando estamos encarnados, a nossa visão, ela é limitada pelos nossos aparelhos da visão. Pelos olhos, pela retina, por todo esse globo ocular que tem todo esse aparelho aqui para poder fazer com que a gente enxergue. A gente só vai enxergar o limite que esse aparelho permite. A gente só vai enxergar dentro do limite que esses olhos aqui permitem. Então, por exemplo, eu tenho os meus olhos, eu estou virado de frente para um determinado ponto, o que está acontecendo nas minhas costas eu não vejo. Por quê? Porque eu só enxergo, encarnada, eu só enxergo com os olhos. Fora desse corpo material, essa visão, ela é total. Eu vejo a minha volta toda. Não tem mais aquela direção que era antes colocada pelo órgão do globo ocular. A mesma coisa é o que ele está falando aqui em relação às dores. A dor na cabeça, quando eu estou encarnado, dói a cabeça. Desencarnado, essa sensação de dor, ela vai ser total. Não vai ser só num determinado ponto, porque aquilo não existe mais. Então, ele fala, liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é o mesmo igual ao do corpo. Não obstante, não é também um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, pois ele se queixa de frio e calor. Então, o remorso é uma dor moral. Essa dor, que a gente chamaria de dor física, que os espíritos ainda sentem, elas não são dores morais. Por isso que ele vem explicando. Essas dores, ou mesmo a sensação de frio, ou sensação de calor, ou como ele chega na mesa mediúnica reclamando que está com dor na perna, que está com dor na cabeça, que está com dor no braço, que quebrou o braço, que pá, pá, pá. Isso são sensações que ele tem. Ele não tem mais corpo físico, para sentir dor. Então, é diferente da dor moral, como ele está dando um exemplo aqui. E aí ele continua, mas não sofre mais no inverno do que no verão. Vemo-los passar através das chamas sem nada experimentar de penoso, o que mostra que a temperatura não exerce sobre eles nenhuma impressão. Quer dizer, o espírito que está já preparado, consciente disso, já tem essa informação, já tem esse conhecimento, já interiorizou isso, ele não vai ter frio, não vai ter calor. Então, ele vai passar em lugares, pode passar no meio de fogo, que não vai sentir calor, e pode passar a ficar dentro do frigorífico, que ele não vai sentir frio. Aí vem aqui, bem claro para nós, olha só, a dor que sentem, desculpem, eu vou lembrar um pedacinho, ele diz assim, o que mostra que a temperatura não exerce sobre eles nenhuma impressão. Essa sensação que eles ainda sentem é uma questão, vamos falar em uma linguagem bem simples, é questão de cuca ainda, o pensamento dele, do estado em que ele se encontra. Ele acha que está sentindo frio, mas na realidade não está sentindo frio, porque ele não tem mais o corpo físico para receber essas sensações que o frio causa. Aí ele diz, a dor que sentem não é dor física, propriamente dita, é um vago sentimento interior de que o próprio espírito nem sempre tem perfeita consciência, porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores, é antes uma lembrança lembrança também penosa. Algumas vezes há mais que uma lembrança como veremos. Ele vai dar aqui exemplos para nós. Gente, está claro isso aqui? Eu, pelo menos, vejo isso aqui com muita clareza. Kardec bota assim, bem detalhado isso ali, basta a gente ficar aqui mesmo raciocinando em cima, pensando, raciocinando, ler, volta, ler novamente. porque isso é importante da gente entender para poder, quando lermos lá uma obra de André Luiz ou qualquer obra espírita que tenha situações relacionadas a essas situações, a gente poder entender o que é que o espírito está lá passando. Então, quando você vê lá, André falando para nós que ele ficou oito anos lá no umbral sofrendo todas aquelas injúrias, sofrendo aquilo tudo, na realidade ele não estava em nenhum local, ele estava no local, mas não necessariamente que tivesse naquele lamaçal como ele coloca para nós. Ele estava naquela sensação. e ele por conta da ignorância dele, da falta do conhecimento, das coisas espirituais, da vida espiritual, ele nem percebia os mentores ao seu lado tentando ajudá-lo. Então, ali a gente tem um exemplo bem claro mesmo para nós que tudo vai depender do estado em que nos encontremos. Então, meus irmãos, mais uma vez reforçando essa ideia, reforçando esse pensamento da doutrina, se preparar para essa vida espiritual que nos espera, que é a nossa verdadeira vida. Isso não é ser mórbido, não é querer morrer, não é falar em coisas, não, porque a verdadeira vida é a nossa vida de espírito. Essa aqui é passageira. Então, a gente tem que ficar ligado, preso a essas coisas. É bom? É. A vida material é boa? é alegre, se diverte, mas a gente tem que ter consciência de que isso aqui vai ficar e tem que ficar para o nosso próprio bem. Gostar, mas tendo essa consciência de que eu não vou precisar disso para sempre. Então, hoje eu estou aqui, eu preciso, eu tenho a minha dificuldade de ler, então eu ainda preciso de colocar um óculos para a leitura, eu ainda preciso me alimentar porque eu tenho o corpo físico, então eu preciso comer essa comida ainda meio que grosseira, eu ainda preciso de beber essa água para matar sede porque eu estou dentro de um corpo que sente sede, mas eu tenho que me trabalhar para quando desencarnar, todas essas vontades ficarem aqui com o meu corpo. Eu me conscientizar que eu não vou precisar de água, eu não vou precisar de comida, eu não vou precisar de determinadas coisas que eu ainda utilizo agora porque eu tenho um corpo material. Quando eu não tiver mais esse corpo, eu não vou precisar mais dessas coisas. Então, esse aqui, esse estudo aqui é muito claro para nós no sentido de que para a gente com esse conhecimento, quando desencarnarmos, que nós sairmos lá do nosso período de perturbação, de nos percebermos desencarnados como espírito, a gente já não tem mais, não vamos mais sofrer porque a gente sabe que não tem mais necessidade das coisas aqui materiais. Não precisamos mais daquilo. porque é uma das maiores causas dos sofrimentos dos desencarnados. É descobrir-se desencarnado, descobrir-se morto, fora do corpo material e ainda continuar com as mesmas vontades, esquecendo que aquelas necessidades eram do corpo e não do espírito. Então, ele diz isso aqui para nós e está muito claro isso aqui. É algumas vezes a mais que uma lembrança como veremos. O Negrão coloca, Bete, no começo do parágrafo diz, é o princípio da vida orgânica, mas isso quer dizer que a matéria é gerada do perispírito? A matéria gerada do perispírito não. O perispírito é tirado dessa matéria, do fluido cósmico universal. Por isso que é o princípio da vida orgânica. Porque o perispírito não é totalmente espiritual. espiritual. Ele é, vamos botar assim, 50% espiritual e 50% material. Porque tem que ser assim. O invólucro do espírito, ele tem que ser desse fluido do planeta que é matéria, o fluido cósmico é matéria. Então a gente precisa desse fluido para poder viver aqui. Para que haja ligação com a matéria total, que é o corpo físico. Então por isso, o Negrão, que ele disse aqui no início, que é o princípio da vida orgânica. Por quê? Porque o pé bem tem um pouco dessa matéria que é esse fluido que envolve aqui o planeta. Quando a gente sair da Terra que formos reencarnar em outro mundo, nós vamos ter que formar o nosso perispírito nesse outro mundo do fluido cósmico que envolve aquele determinado planeta. Então, não é que a matéria é gerada do perispírito, é o contrário. É por isso que é chamado de semi-material. O perispírito é semi-material, porque ele é uma parte espiritual, a parte que se liga ao espírito e uma parte material que é a parte que se liga ao corpo físico. A gente sabe disso. Quando você nasce, começa a ser gerado lá o teu corpinho, as moléculas perispirituais vão se ligando a esse corpo que está sendo formado. quais são essas moléculas? As moléculas do perispírito que são formadas pelo fluido cósmico universal. Quer dizer, matéria ligada à matéria. E a parte do espírito, espiritual, é ligada ao espírito para fazer a comunicação do corpo com o espírito. Tá? Ficou claro isso aí? bom, continuando então aqui, ele diz para nós assim, isso para poder se unir molécula a molécula, porque o perispírito ele é ligado ao corpo ali, pontinho por pontinho. E para que haja essa ligação ele tem que ter uma parte desse fluido universal, porque você não vai conseguir misturar, ligar azeite com vinagre nunca. Então o espírito, vamos colocar o espírito como azeite e o corpo físico como vinagre. Não tem como você ligar o espírito diretamente ao corpo material. Precisa de um, vamos dizer, uma cola aí intermediária. E esse elemento para poder fazer essa ligação ele precisa reunir nele as duas, os dois elementos, o espiritual e o material, que é a formação do perispírito. É um elemento semi-material, ou seja, um pouco espiritual e um pouco material. Isso aí, um imã, mas esse imã ele tem que ter essa, ele é envolvido por essa, por esse, essa, vamos dizer, eletricidade que faz essa ligação, que é o perispírito. No caso aqui, falando do espírito, é o perispírito. Certo, gente? Ficou bem claro isso aí? Kardec é bem, bem didático, né? Para explicar as coisas aqui. Basta a gente estar assim com a mente preparada e a gente está com vontade de entender. Então a gente vai parar por aqui, porque, impressionante como é que tem dia que passa rápido. Eu nem vejo, quando eu vejo, já passou uma hora. Então a gente vai parar por aqui ainda. Semana que vem, Dudu, ainda é esse mesmo banner, viu? Sensações dos Espíritos que ainda tem esse texto aqui e a gente vai ter muita coisa para trabalhar nesse texto aqui. Acho que a gente vai ficar aqui ainda umas três ou quatro semanas, porque tem muita coisinha assim, detalhada aqui que a gente precisa esmiuçar bem para a gente poder entender. Porque não adianta a gente correr e fazer a coisa pela metade. Eu gosto de tudo muito bem detalhado para que não fique dúvida. quando a gente for estudar lá o livro dos médiuns, a gente vai precisar dessa base aqui, dessa compreensão, desse entendimento. Ah, para quê? Ah, precisa, para você estudar lá os fenômenos mediúnicos, os tipos de médiuns, como acontece a psicografia, como acontece a evidência, como acontece a psicofonia, é tudo em função disso aqui, de perispírito, das propriedades do perispírito, de como ele funciona. Então, o médium lá que faz a psicografia, ele tem que ter esse conhecimento para poder fazer um trabalho legal de como funciona lá, como é que o espírito pega na mão dele e sai escrevendo. A gente precisa dessa base aqui, determinado assunto. Hoje aqui, a gente estudando isso aqui, olha que eu preparei antes, li antes, né? Bora com vocês, em função, acho que até da vibração que é maior. Nossa, quanta coisa que ficou assim, mais esclarecida ainda, para mim, aqui, visualizando todo assim, esse processo aqui dessa ação da dor do perispírito. Isso é muito bom. Eu fico assim, encantada, adoro, ficar estudando, falar de doutrina. Por mim, eu ficaria aqui até amanhã de manhã. Mas, a disciplina nos ensina que a gente tem que cumprir o horário, né? os espíritos nossos mentores.